O Palmeiras primeiro tem que ser comunicado a respeito. E o Palmeiras, pela informação que eu tenho de fonte... Ah, mas ele não sabe que não pode ter que ser comunicado? Ah, mas é... Às vezes você tem que ser comunicado, você não sabe de tudo. Você não sabe de tudo, de todas as coisas. Qualquer decisão burocrática institucional, ela tem que ter uma fonte oficial. Quando a FIFA afasta o Del Nero... No comunicado não está explícito isso? Então, é isso que você precisa saber. Você tem razão. A sua pergunta procede, mas também... No comunicado está explícito, ele não pode exercer nenhuma atividade. Aí a gente não sabe que atividades ele exerce. Aí a CBF tem que notificar a Federação Paulista, todas as federações, que ele não pode assumir nada. Isso. Ela própria já está sabendo. E os clubes, no qual... Através das federações ficam sabendo. Os clubes ficam... Aí você vai lá no seu quadril. O Marco Paulo está aqui. O Marco Paulo, lamentávelmente, você tem que sair. Mas se é uma notificação da FIFA, e isso se dá apenas para a prática do futebol. O conselho é formado por pessoas, no caso... O clube, né? O clube, né? Por pessoas que trabalham em outras frentes. O conselheiro de um clube... O conselheiro de um clube não necessariamente é um dirigente de futebol. Ele é um conselheiro do clube. Não, dá discussão, é claro. Não vai ser rebaixado por isso. Então, sim. Vai tomar advertência. Respondendo objetivamente a sua pergunta. É óbvio que o Palmeiras não vai ser rebaixado por isso. E respondendo objetivamente a sua pergunta, é óbvio que o Palmeiras já tinha de ter afastado esse cidadão do seu quadro de conselheiros. Por ser alguém que foi excluído do futebol, por ser alguém que está imerso em denúncias e tudo mais, não pega bem do clube ter uma pessoa com esse currículo, digamos, no seu quadro de conselheiros. Porque o Palmeiras já sabia que ele estava no quadro, não sabia? Não, ele foi eleito conselheiro do Palmeiras. Então, vamos lá. Ele foi eleito conselheiro. O Palmeiras é sabedor que ele foi banido. Do futebol. Do futebol. O mantém é ruim institucionalmente. Eu penso assim. Mas você precisa ser... Para a sua imagem, eu posso até concordar em certa forma com isso. Mas se você não for comunicado por uma entidade de que isso não pode acontecer, você oficialmente não está aqui. Eu não estou nem levantando a questão do que pode ter como consequência. Eu falo para a sua imagem, clube. Você ter no seu conselheiro um cara que foi banido pelos motivos que ele foi... Se eu tivesse... 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 Pô, gente, já tem tempo. Não foi ontem e o negócio é hoje, não, gente. A FIFA não sabe... Ele é vitalício, não é? É. Você pode destituir um conselheiro vitalício? Pode, pode. É outra pergunta. Sob o risco, claro. Dependendo do que acontece. Existem regulamentos. Existe a regra. Existe a regra para... Por exemplo, um conselheiro vitalício. Se ele enfiar a mão na cara de um outro conselheiro, ele possivelmente... Você vai te mostrupar. O que tem que entender é justamente esse lado. Eu estou com o Flavinho. Para mim, é uma figura que não teria o porquê de fazer parte da política interna no Palmeiras. Agora, o conselheiro, o que ele não pode, no caso do Marco Polo em específico, é ele ter um cargo oficialmente remunerado no futebol e assinar pelo Palmeiras em qualquer representação. Porque, por exemplo, a figura do Marco Polo na política do Palmeiras, ela tramita como se fosse uma pessoa de bons relacionamentos, como ele teve, por ter sido um presidente da CBF, um cara conhecido internacionalmente falando, e é uma figura que pode lidar e ajudar o Palmeiras em relações institucionais Brasil afora. Ponto, né? Ou, no caso do Brasil, agora só o Brasil, né? No caso dele. O Brasil adentro. É, o Brasil adentro. Então, o Palmeiras o mantém pela figura política. Ele pode frequentar qualquer tipo de reunião. Ele pode ir para onde ele quiser, dentro do país. O que ele não pode é assinar pelo Palmeiras. Felipe, se... Eu vou botar no se, no condicional. A FIFA, quando o jogador é pego com o dobro e não permite nem que ele entre no clube. Isso deve servir para a dirigente também. Mas o Palmeiras não suspendeu já o Deonero? Mas é assim, quando... Ele não está suspenso? O Palmeiras não suspendeu o Deonero, não? Não. Não, não, não. Até agora, não. Qual é? Escuta, o Palmeiras não se manifestou. Então, mas é aí que está. É aí que está. O Palmeiras tem que vir a público? Quer dizer, escuta. Não foi informado oficialmente. Não foi informado. Ele não faz mais parte. Ou ele faz mais está licenciado. Ou ele faz mais um mantelo. Ou ele faz mais um mantelo. O Departamento Jurídico do Palmeiras tem que dar uma explicação. O Departamento Jurídico do Palmeiras está recorrendo dessa punição da FIFA? Está recorrendo. Então, enquanto não acabar também, você não pode excluí-lo. Você pode suspendê-lo. Exatamente. Enquanto está tramitando o seu recurso, porque depois ele ganha o recurso e eu excluí, eu tomo um processo. Então, mas quem tem que suspender o Deonero de qualquer prática esportiva é o TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. Não, a FIFA baixou uma determinação. Mas a FIFA só suspende de atividades ligadas ao futebol. Repito, um clube não é feito só de futebol. O conselheiro do clube não é um dirigente de futebol. Ele é um conselheiro do clube. De um clube que também pratica futebol. Que também pratica futebol. Ou seja, ah, mas o Deonero está no clube. Não, mas eu não tenho nada a ver com futebol. Eu sou conselheiro do clube. Eu estou preocupado com a Bocca, por exemplo. A FIFA também não tem qualificação jurídica para interferir na vida interna de um clube. O que o Palmeiras tem um conselho. O que eu acho que o Palmeiras já deveria ter afastado por tudo que ele já fez até agora. Por outras circunstâncias também. E agora vem esse aperto aí da FIFA.